O Partido Trabalhista venceu as eleições no Reino Unido e vai formar governo. Os resultados preliminares da noite mostram que os trabalhistas obtiveram uma maioria no Parlamento com 326 lugares. O líder do partido, Keir Starmer, garantiu no discurso de vitória que irá concentrar-se na renovação nacional e devolver a política ao serviço público. O atual primeiro-ministro e líder do Partido Conservador, Rishi Sunak, já admitiu a derrota. Na quinta-feira, os eleitores de todo o Reino Unido decidiram que os trabalhistas vão regressar ao poder depois de 14 anos na oposição. Now, Labour is the big winner of the night, but its percentage of the vote has not increased significantly in either Wales or England, but it's Scotland that's made the big difference, where Labour has made massive gains at the expense of the SNP, the Scottish National Party. But today in London, it's a new dawn for British politics. We are expecting the king to formally appoint Sir Keir Starmer as the new prime minister and for him to soon form his government and have his chance at bringing about the change that he's promised for the country. Marit Gwynne for Euronews in Westminster.